Aê DJ Guguinha, aê DJ Guguinha Esse é o Eric DJ, processo com a mulher Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma 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 Tom Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma na xereca, na xereca vai tomar Vai, Edithi Guguinha, solta o beat da favela pra elas balançar a bunda, mano Esse é o Edithi Guguinha, esse é o Edithi Guguinha, esse é o Edithi Guguinha, esse é o Edithi Guguinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 tá fedinha Toma aqui, toma, 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 tá Toma na xeca, na xeca Toma na xeca, na xeca Toma na xeca, na xeca Oi, 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 oi